Você consegue imaginar o Dique da Vila Gilda, aqui na Zona Noroeste, completamente transformado? Sim? Não? Então olha só e se prepara! Esse é o projeto piloto Parque Palafitas, que pretende reorganizar as moradias já construídas aqui sobre o Mangue, dando uma solução social, sustentável e técnica para a criação de novas habitações. A ideia é construir conjuntos habitacionais na área seca e casas, com estruturas pré-fabricadas sobre a água. A energia elétrica e o saneamento para todas as unidades virão da distribuição das caixas d'água dos prédios. E sabe o que mais? O projeto, feito em parceria com o escritório do arquiteto Jaime Lerner e a Organização Comunitas, também previárias de lazer, para comércios, parques, equipamentos públicos e de regeneração do mangue. Sempre se pensou em remoção total das famílias para outros locais, muitas vezes distantes, e uma recuperação ambiental. E a partir dali surgiu, por que não fixar, melhor dar, dar qualidade para as pessoas, para as habitações, para que elas consigam viver de forma digna naquela região. Os últimos dados que nós temos apontam quase 6 mil famílias morando naquela região. A gente quer levar a tecnologia de ponta, com fundações, com laje, com estaqueamento, tudo aquilo que tem, do bom e do melhor. Dar engenharia para que a gente consiga dar qualidade, não apenas estética, mas de segurança. A previsão é de que esse projeto piloto seja realizado até o fim de 2024. Nossa, muito lindo. É um sonho, né? Para todo mundo, né? É outro mundo de verdade, né? Estou muito feliz, estou esperançosa com esse projeto. Ah, melhoria de vida, né? A gente convive com ratos, com os bichos, com medo o tempo todo, e assim, é uma dignidade, né? Vamos planejar e construir juntos uma Santos cada vez mais de todos e para todos!